A questão 10 deu um monte de informações aqui. Tem aqui quatro letras, A, B, X, Y, que são números naturais. Presta sempre atenção nisso, tá? Números naturais não nulos. É um problema de aritmética, né? Pode até usar um pouquinho de álgebra, mas é um problema de aritmética, onde você procura soluções inteiras. Ele está falando o seguinte, A, B vale 5. Não sei quem são A e B. Pode ser 5 e 1, mas o produto deles é 5. E ele quer que você ache aqui esse K. Não, ele não quer que você ache, não. Você vai achar se for necessário. Ele dá que o K vale 2 elevado a A mais B ao quadrado, dividido por 2 elevado a A menos B ao quadrado. Bom, certo. E como é que você faz divisão de potências de mesma base? Você repete a base e subtrai os expoentes. Então, vai ficar a diferença desse por esse aqui. Então, o expoente final do 2 vai ser A mais B ao quadrado, menos A menos B ao quadrado. Agora, a gente pode desenvolver isso aqui, né? Dá para simplificar. Quanto é que vai dar isso aqui? A mais B ao quadrado vai dar A2 mais B2 mais 2AB. E A menos B ao quadrado é a mesma coisa, só que vai ficar um menos aqui. Porém, você está subtraindo. Então, vai ficar menos A2 menos B2 mais 2AB. Portanto, esse expoente do 2 aqui vai ficar... O A2 vai sumir, o B2 vai sumir. Esse expoente vai dar 2AB com 2AB vai dar 4AB. E a gente sabe que o AB vale 5, né? O problema deu que AB vale 5. Então, 4 vezes 5 é 20. Ou seja, isso aqui deu 2 elevado a 20. Tudo isso para falar 2 elevado a 20 é para você dar voltas mesmo. Muito bem. Ele falou ainda o seguinte aqui, que X2 menos Y2 vale a raiz quinta de K. X2 menos Y2 vale a raiz quinta de K. Porém, K é 2 a 20. Ah, e quanto é que é a raiz quinta de 2 elevado a 20? Você divide aqui os expoentes, né? Vai dar 2 elevado a 20 dividido por 5, que é 4. 2 elevado a 4, que é 16. Ou seja, X2 menos Y2 vale 16. É o que você consegue descobrir aqui a partir dessas contas aqui. Ele está perguntando qual é o algarismo das unidades do número Y elevado a X menos X elevado a Y. Y elevado a X menos X elevado a Y. Bom, talvez você tenha que calcular esse valor, ou talvez dê para você achar só o algarismo das unidades. Não tem como você saber. Mas você tem essa equação aqui envolvendo X e Y. X2 menos Y2 é igual a 16. Dá para você achar quem é X e quem é Y com uma equação só? Não dá, mas você tem a informação de que eles são números naturais, não nulos. Então, dá para você testar valores, testar combinações. Então, você tem uma equação, duas incógnitas, porém, você tem uma informação que vai te ajudar a achar essas incógnitas. Então, agora, para resolver o problema, a gente tem que descobrir quem são esses números misteriosos, inteiros, que o problema falou que são números inteiros, inteiros e positivos, né? De tal forma que o produto dele seja 16. Bom, agora um pouquinho de álgebra vai ajudar. Isso aqui a gente pode fatorar. Isso é uma diferença de quadrados. É igual à soma vezes a diferença. Então, X mais Y vezes X menos Y. Isso é igual a 16. Então, você tem dois valores que são inteiros também, já que X e Y são inteiros. Esses valores X mais Y e X menos Y são também inteiros. E o produto deles dá 16, né? O 16 também pode ser representado como um produto de inteiros. 16 pode ser representado como 16 vezes 1. Também pode ser 8 vezes 2. Também pode ser 4 vezes 4. Pode ser 2 vezes 8. Ou pode ser 1 vezes 16. Essas são as formas que você tem para representar o 16 como produto de dois valores. Uma soma e uma diferença. Ou seja, você poderia ter X mais Y é igual a 16 e X menos Y é igual a 1. Ou então, poderia ter X mais Y é igual a 8 e X menos Y é igual a 2. Ou então isso, ou então isso, ou então isso, tá? Pois bem, agora algumas dessas possibilidades aí vão ser eliminadas. Mas por quê? Já que o X e o Y são inteiros, e não nulos, são inteiros positivos, isso quer dizer que a soma vai ser sempre maior que a diferença, né? Se você soma dois números, você vai encontrar sempre um resultado maior do que se você fizer a diferença. Claro, você não pode ter resultados negativos aqui. Sendo assim, o X menos Y não pode dar 16. O X menos Y não pode ser maior do que o X mais Y. Então, 1 e 16 não pode. Da mesma forma, não pode o 2 e 8. Você pode ter isso aqui, 16 e 1. Aí sim, 8 e 2. Aí você tem que olhar essas possibilidades aí. Vamos ver se dá para ser isso. Eu posso ter, por exemplo, X mais Y igual a 16 e X menos Y é igual a 1. Aí você resolve esse sisteminha aqui e encontra X e Y, né? Só que se você fizer isso aqui, soma essas duas equações. Você vai ficar com 2X é igual a 17. Pode isso? O X vai dar 17 meios. Não pode. Não pode por quê? Porque o problema deu que X e Y são inteiros. Então, você não pode ter um X fracionário. Da mesma forma que o Y seria fracionário também, tá? Então, você não pode ter essa opção 16 e 1. Isso não pode acontecer. Tá, e poderia ser 8 e 2? Vamos ver se dá. Eu poderia ter o X mais Y é igual a 8 e o X menos Y igual a 2. Vamos ver se dá. Somando essas duas equações, a gente fica com 2X é igual a 10. Então, o X vale 5. Eu poderia ter isso aqui. E para descobrir o Y, eu faço a diferença dessas duas equações. O X vai cortar. A gente vai ficar com 2Y é igual a 6. Ou seja, o Y vale 3. Então, X igual a 5 e o Y igual a 3 pode ser. Atende o que o problema pede. E 4 e 4? Se eu fizer X mais Y igual a 4 e X menos Y igual a 4, você vai descobrir, nesse caso, que o 2X vale 8. Então, o X vale 4. E, subtraindo, você vai descobrir que o 2Y vale 0 e o Y é 0. Mas você não pode ter Y igual a 0 porque o problema falou que são números inteiros naturais, né? São números naturais não nulos. É, se fosse inteiro, poderia ser negativo. Mas são naturais, quer dizer que eles são positivos, porém, não pode ser 0. É de 1 em diante. Então, você não pode ter X igual a 4 e Y igual a 0 porque ele estraga aqui, tá? Então, a única solução que você tem é X igual a 5 e Y igual a 3. Então, com isso, você já pode calcular o que o problema pede. Já que você descobriu que o X vale 5 e que o Y vale 3, que é a única possibilidade, você pode fazer essa conta aqui o que o problema pede. Você tem que fazer Y elevado a X, que é 3 à quinta, menos X elevado a Y, que seria 5 ao cubo. Quanto é que vai dar essa continha aqui? 3 elevado à quinta vai dar 81 vezes 3, que é 243. 243. E 5 ao cubo é 125. Então, 243 menos 125, quanto é que vai dar isso aqui? 118. Então, o Y elevado a X menos X elevado a Y é 118. O que o problema está perguntando? Ele quer saber o algarismo das unidades desse número resultante. O algarismo das unidades é 8. É isso que ele quer saber. Olha aqui, o algarismo das unidades é 8. Opção correta, letra E.